Oi galera Youtube Thomas aqui e sejam bem-vindos a mais hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente eu estou com o Nemesis também é um servidor que eu fiz aqui pra Xbox 360 e vocês devem estar perguntando mas Thomas, como é que eu entro num servidor de Xbox 360? fácil, me adiciona como amigo meu nome é esse nome aqui que eu vou mostrar com vocês no mesmo momento ou me adiciona e adiciona o Nemesis também que ele também é um host e o servidor eu vou colocar permite amigo dos amigos é tipo, tu entra teu amigo também não pode entrar porque eu permito que seu amigo entre aí agora eu vou explicar como vai funcionar o servidor bem, como vocês podem ver eu estou em sobrevivência o servidor vai ser em sobrevivência mas eu posso voar porque eu sou um host mas quem conseguir VIP no servidor pode voar também que nem no HiPixel tem VIP e voar mas você vai ter um limite de voo mano, é, você pode ter um limite de voo mas eu aqui no Criativo pra pegar comida, tá? tá, vou pegar vou pegar galera, eu já entrei aqui no Criativo pra pegar comida aí, vem cá agora eu vou te dar vem cá ó, eu te dei meio pack meio pack meio pack o pack tá aqui? não, é meio pack não, o pack não tá aqui, né? aqui, galera tem várias coisas aqui feitas vou mostrar primeiro o Bonnie que a gente fez aqui em pixel art né? foi eu e o Jeff, velho que eu moro eu e o Nemlis fez o Supremo que me ajudou ó galera vem cá mostra, mexe mostra ele cabeção chega aqui do meu lado mostra ele cabeção dá mó medo tipo, parece que ele tá te olhando mano, mas ele tá te olhando ó, a gente vai te mexer e ele continua olhando ele continua olhando pra ti agora eu lego pra cá vem logo pra cá, Nemlis olha só aqui, ó aqui, ó aqui, tu te vendo? ah, achei ali, ali nas lojinhas pra mostrar as lojinhas ó, tá galera essa foi essas lojinhas aqui vai ser as lojinhas mas aqui vai vender o que? já tá aqui, né? aí é meio que um cilindro que toca quando você entra e aqui dentro vai vender o que? aqui vai vender comida desse lado vocês podem ver tudo que tem e aqui o músculo e aqui o poção poções muitas poções então, é vem pra cá vamos mostrar a segunda lojinha que vai ter e o Supremo provavelmente não soube que se esqueceu de avisar também tem mais um eu acho mas só que ele não quer deve entrar ele não quer ele entrar também ele tá online mas ele não quer entrar e também tem a segunda loja que vai vender outras coisas tipo não sei se você me explicar aqui vai vender espada picareta essas coisas tá aqui eu ainda não fiz os loucos aqui ali ali vai vender espada picareta aqui vai vender espada picareta essas coisas e aqui em cima vai ser um lugarzinho onde vai ter umas mesinhas só pra conversar mesmo tipo só pra ficar conversando vou mostrar os moradores tá só deixa eu mostrar aqui também e aqui é loja de armadura e o segundo lugar também tem aquele negócio pra ficar conversando e bora lá pra aqui aqui bora mostrar a segunda parte é isso eu sei vamos mostrar aqui bora mostrar aqui e galera tem essa parte aqui que eu fiz essa por aqui pra você entrar aqui é pra pegar madeira você vai apertar o botãozinho aqui e vai vir o que? o machadinho de ferro pra você pegar madeira só que você pega madeira pra fazer suas coisas eu tô pensando uma pergunta como a gente vai pegar madeira sendo que não tem nada embaixo depois disso? depois disso quando a madeira acabar você vai ser obrigado a sair desse local onde vou entrar pra colocar mais madeira não você não você não entendeu a pergunta se eu pegar essa madeira aí eu quero mais essa aí eu quero mais essa mais essa mais essa mais essa mais essa mais essa mais tudo não mas também olha quebra aqui embaixo tem muito mais pra baixo ah tá agora bora sair? tá aí aqui a gente sai ai ai vem cá também tem esse daqui onde você pode comprar um terreno para morar fazer sua casa ou outras coisas como vocês podem ver e aqui é o dos roxos aqui é o dos roxos aqui é a do nemesis aqui é a do supremo ele não fez o teto porque ele tá com preguiça de acabar e minha casa aqui não é casa também é porque a pobreza tá muito ruim hoje em dia né e também o Jeff olha o segundo andar da sua casa eu vi tá cheio de bicho aí bora mostrar o resto do nemesis e também tem esse tem aqui onde você pode pegar XP com os monstros que tem lá dentro vai ter uns monstros só que eu esqueci de pôr o botão eu vou entrar no criativo aqui pra pôr o botão e também bora pra cá ó e também tem mais pra cá tem o parkour milhão vou até fazer ele aqui pra vocês só que vai demorar um pouco então se eu cair eu vou começar dando onde eu parei por causa que vai demorar um pouquinho é tipo eu é ó aqui ó daqui eu tô muito ruim eita mano tomou difícil da última vez que eu fiz tava mó fácil ah tá já tô aqui é pra mim também eu sei porque eu desacostumei a fazer parkour eu também essa parte aqui é mais fácil da madeira ó ó não para é da madeira é mais fácil porque você só vai assim ó mano é uma fácil da madeira ó se liga pula 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 olha onde eu tô pera aí você voou e claro né eu voei o caralho eu tava pulando aqui é mó fácil foi me zoar cara só e caiu então eu vou passar aqui no sinal não não mano eu demorei uma coisa pra vocês aqui tá bom bora pular pra essa parte aqui senão a gente vai demorar um ano aqui né eu consegui né eu consegui né mei de treze caiu de um lugar alto tá pula pra tá bom já tô aqui né aí depois tem pra cá aí depois cê pula pra cá aí depois cê pula pra lá aí depois cê pula pra lá aí depois cê pula pra cá aí eu caí aí depois cê pula pra cá aí depois cê pula pra cá aí depois cê vem Pula, vai, vai, não, esquece, acho que é muito difícil, tem que cair aqui, porque é isso aqui, aí depois disso, você vai cair, sabe que é difícil depois pular na água, depois você pula na água, você vai só pular na água, não pula, né, não pula na água, não pula na água. Então, aí também tem aqui, ó, aqui onde vai ser a arena de área de mineração e PVP ao mesmo tempo, tipo, você minera e PVP ao mesmo tempo, então deixa eu pôr no Peaceful, que tá no nosso Peaceful, que tá nascendo muito monstro aqui, mano. Pô, olha isso aqui, véi. O que? Pô, tá cheio de curta, é, eu fiz no Pacífico, eu fiz no Pacífico, aí, e também tem uns voazinhos aqui, essas coisas e tal, e por último eu vou mostrar, ô, Nemesis, Nemesis, Nemesis. Buguei! Bugou, sim. Buguei! Ajuda! Só vem fazer um negócio, por favor, Nemesis, Nemesis, vem cá, fazer um negócio, ó, me segue, vai lá na cabeça do Boni, não topa, lá embaixo, na cabeça do Boni. Tá, na boca dele. É, bem na boca dele, do outro lado, do outro lado, aqui, aqui, vem cá, ó, aqui, ó, me segue. Nemesis, eu não sei o que tocar. Aqui, do outro lado da, ok, aqui, ó. Sim, tá vendo isso aqui? Vem cá, 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 ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, é somente VIP, só VIP, se alguém que não é VIP entrar, morre na hora, mas como eu sou VIP, host, ao mesmo tempo, eu posso entrar de boas, né? E, Nemesis, não ativa os dispensers lá ainda, porque eles só vão conseguir, ativa os dispensers. É, é bom, não ativa ainda, porque é só pra saber quando chegar no servidor, ó, aqui vem isso, 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 não ativa, é só pra ver, né, né? Aqui é só pra VIP, galera. Isso aqui é só pros VIPs, que tem uma arinha, onde eles podem ficar aqui conversando, filmando, só ter o que eles quiserem. E bora sair daqui, porque aqui não tem nada pra fazer de interessante. É, além de pegar todos os minérios. É. Bora subir. Ai, que arco! Boa, né? Boa, você pode voar, é mais fácil, né? É. Então, galera, ó, é a casa, e aqui é a casa do meu tio, que ele também participa do servidor. Todo mundo conhece já meu tio, né? E ele fez aqui a casitinha dele, réplica, tá? Aqui é a casa dele, assim mesmo. Aqui fica o PC, só que não deu pra ele construir. O que eu faço? Pego o PC, coloco aqui, pego a cadeira do PC, coloco aqui, sempre o videogame que já tá aqui, eu fico jogando assim, ó. E ele fica aqui do lado no sofá, eu fico assim, jogando assim, tá na cadeira. E ele aqui do lado do sofá, né? Eu lá jogando, e ele aqui do lado. Jogando, ele aqui do lado. Nesse caso, agora, né? É, é como eu tô agora, só que o tripé da cobre tá aqui. E aqui também, ó, o Nemesis, tá vendo aqui? É idêntico mesmo, eu posso até olhar aqui, se eu entrar e virar aqui, é o quarto onde o nenenzinho dele dorme, que aqui é o berço. E eu durmo aonde? No colchão, no canto. No colchão. Coitado. Não, coitado do quê? É confortável o colchão, muito da hora o colchão. Aqui tem o banheiro, banheiro, né? Banheiro, porquê, né? Uma banquete. Ó, dá licença aí agora. Aí aqui tem o quarto dele e da minha tia e do meu tio, deles, dois aqui, né? Com o armário deles, a TV, a janela. E por ontem tem a cozinha. A cozinha, né? E além de ter a cozinha, tem o micro-ondas, a geladeira, tem o armário. E tem a porta dos fundos, que não leva pra lugar nenhum. Tanto que eu tô até bugado. É bom a gente sair da casa, né? Hoje é, hoje é aqui, é aquele canal, ó, porta dos fundos. Não, não. Mano, o cara invadiu meu mapa, começou a construir pixel art aqui. Só que eu disse que não é pra construir, ele não me ouviu e começou a construir. É, tá, acho que é isso. Ele tentou fazer o, tipo, o, como, quando, o, aquele cara todo de roxo com o braço pegando fogo. Do Five Master's Dragon. E quem tá fazendo isso? Era o, nunca-craft. Me segue. Então, bora finalizar o vídeo, porque só isso servidor não é muito grande, mas também é muito divertido. Agora, a gente vai terminar na cabeça do bone. É, bora terminar na cabeça do bone. E eu fico numa orelha, tem outra. E bora fazer, bora pular daqui de cima em homenagem aos inscritos. Tá bom? Tá. Então, galera, já vai ficando por aqui. Só pra lembrar, dá like favorito e o vídeo vai ficando por aqui. E é só isso, galera. Fui! Tchau!